O Furlan disse que hoje o dia estava nublado, mas eu tenho absoluta convicção de que logo após a fala das eminentes figuras que estão à mesa, o sol da economia vai se iluminar, viu Furlan, não tenho a menor dúvida disso. Como ontem, de igual maneira, o sol da democracia se iluminou quando os eminentes ministros do Supremo e o ministro do Tribunal de Contas aqui se manifestaram. E no dia de hoje eu sou convidado, mais ou menos, honrasamente, para abrir este evento. E não posso deixar, naturalmente, não se trata de formalidade, Diogo, trata-se de sentimento, de cumprimentar mais uma vez o João Dória, o João Dória Neto, a Dona Bia, o Furlan e todos aqueles que tiveram, Roberto Campos, a felicíssima ideia de tratar de dois temas fundamentais hoje para o Brasil. Primeiro, a democracia e a liberdade. Sem embargo, de ontem eu ter dito que haveria até 10 necessidades se todos viessem a cumprir a Constituição. E hoje, o tema da economia merval. Eu saúdo o merval, que tem conduzido com muita proficiência estes trabalhos. Mas, muito rapidamente, dizer o seguinte, eu aqui comigo, imagino que se possa discutir algo que já está em pauta no noticiário nacional. Vocês sabem que, durante o meu governo, nós fizemos várias reformas da mais variada natureza. Uma delas, a chamada teto dos gastos públicos, há o fundamento de que ninguém pode gastar mais do que ganha. Assim também o Brasil. Não pode gastar mais do que arrecada. Porque, quando gasta mais do que arrecada, sabemos todos, o que acontece é que a dívida pública aumenta. A dívida pública aumentando, pagam-se juros e juros é uma coisa que vai embora, não volta mais. Diminuir a dívida pública é fundamental. Eu suponho que talvez alguém possa tratar desse tema. Como ainda o tema economia, também tratar da reforma trabalhista. Outro tema que já está em pauta e certo e seguramente continuará em pauta durante o governo. Então, o que fazer com a reforma trabalhista? Eventuais adaptações, manutenção do que existe, isto faz parte, naturalmente, da economia. O que fazer com toda franqueza do setor educacional? Quando nós fizemos a reforma do ensino médio e criamos, exalci logo as 500 mil vagas de ensino em tempo integral, eu tive a oportunidade de ver isso prosperar quando o nosso governador João Doria levou para lá um dos meus ministros de educação. Eles abriram mais de 2 milhões de vagas de ensino em tempo integral. Isso, de alguma maneira, diz respeito à economia, porque, na verdade, a educação é fundamental. Ontem aqui se alardeou exata e precisamente isso. Como também é fundamental o combate à pobreza. Por isso, discutir o teto, discutir a reforma trabalhista, discutir a reforma educacional é fundamental. Como se me permite, o presidente do Banco Central, manter a lei das estatais, a incolumidade das leis estatais é fundamental. Nós acabamos por recuperar os mais variados setores estatais, em função, precisamente, de termos feito aprovar na Câmara dos Deputados a lei das estatais, que lá estava dormitando há muito tempo. Portanto, não podemos, né, presidente Febraban, eliminar a lei das estatais. Penso eu. Mas apreciaria muito que, se for o caso, que isto viesse a ser discutido pelos senhores. Como também interessante até o meio ambiente. Interessante, aqui vocês sabem que nos Estados Unidos e na Europa, meio ambiente para o americano e para o europeu é floresta amazônica. Mas meio ambiente no Brasil é, evidentemente, floresta amazônica. Mas muito mais. Vocês sabem que nós, que convinha levar isso em conta, nós criamos no nosso governo a maior reserva marinha que o mundo conhece, nas lisas de Trindade e São Paulo, o equivalente à soma da Alemanha e da França juntos. E a reserva marinha é fundamental, porque a alga marinha produz oxigênio. Aumentamos quatro vezes as chapadas veadeiros, reinauguramos alcatraz, enfim, fizemos muito pelo meio ambiente. Mas é fundamental. Isto faz parte da economia porque, penso eu, ela dá, digamos assim, dá o tom para os demais países para dizer, olha, vale a pena cumprimentar o país pelo meio ambiente. Evidentemente, depois de modificar a política de desmatamento da Amazônia. Mas a política de desmatamento da Amazônia deve somar-se também tudo aquilo que foi feito em matéria de meio ambiente ao longo do tempo e, particularmente, no nosso governo. Quando eu falo em teto de gastos públicos, eu certo e seguramente teremos aqui um grande defensor, que foi o mentor do teto, que é o nosso Meirelles. E o Meirelles tem defendido ao longo do tempo o teto com este fundamento. Volto a dizer, não se pode gastar mais do que aquilo que se arrecada. E olha que eu, nessas brevíssimas palavras, e para cumprir rigorosamente, ministro Alexandre, ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, querido amigo, e os demais ministros, o que acham? Ministro Gilmar, estou vendo aqui, ministro Barroso. Eu quero, eu quero, digamos, abrir, mais uma vez, honrosamente este encontro, mas com o objetivo, precisamente eu, de aprender. Eu tenho certeza que, quando os senhores se manifestarem, eu estarei ali anotando para aprender aquilo que os senhores ensinarem. Sucesso aos senhores.